Eu posso ouvir o céu agora Eu posso ouvir o som das torneiras Estação Sobre a terra Eu posso ouvir o céu cantando Adorando o ar, Senhor Que é digno de louvor E os anjos cantam o som Santo é o Senhor E os anjos cantam o som Santo é o Senhor Uma sinfonia de louvor Adorando A Ele que é digno de glória, de louvor, de adoração A Ele que é churramaxi 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 Glória a Deus 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 Jesus